Ah, Pocão, você já mandou um nude com todo o respeito aí? Ah, mas aí já, já mandei, cara. Não cliquem, hein? Não cliquem. Cara, tá aí, eu não esperava essa, né? Ah, sendo sincero, mas faz tempo. Não cliquem. Não cliquem. Olha, não saiam clicando aí, velho. Não saiam clicando aí, velho. O cara escreveu aqui que tá com água na boca, cara. Que isso? Porra, tá de sacanagem, cara. Porra, velho. Olha lá, não é assim que ele falou. É pra cor, rapaz. Vai ser com emoção. Ele é bom de acertar tiro tomando pressão, tá ligado? Ele é, velho. E isso é uma parada que ele sempre foi assim. Bora, bora. Vai, Arli, minha. Fica me enchendo o saco falando era toalha. Agora, eu corro o risco de tomar hate aqui brincando com a 0-0. Peço dois rounds, trago um. Agora tá na hora de vocês ajudar. Tá aí, tá aí. O toalhão pegou a Arli, minha. 12x8. Calma, Pocão. Calma, calma. Olha, a gente te ama, viu, Apocão? O Apocão vai ficar maluco aqui, velho. É esse? Não sei, mas se ele foi... Supondo que ele não tenha sido mordido, que é a pior dos cenários. Já morreu. Morreu? O cara vai morrer. Vamos, 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 galera. Vamos na noite de pé. O que aconteceu? O boneco da Poc explodiu dentro do carro, velho. Não, não sei, mas se ele foi... Supondo que ele não tenha sido mordido, que é a pior dos cenários. Já morreu. Morreu? Eu não vou dar tacada. Nossa. Vai ficar todo mundo preso até acabar. Não, não, não. O que que eu fiz? Tô nessa. Tô nessa também. Você tá atrás de mim? Essa vai ser a minha melhor ficarice. Eu tô no tamanho, vamos ver. Não, não, não. Ah, é mancada. Foi você, crack? Não. Ah, é mancada. Eu falo, mano. Esses caras estão pra trolar, velho. Não entra pra ganhar o jogo, velho. Então é troll, velho. Valdi. Alta. Calma, maestro. Calma. Vem eu jogar golfe pra ficar calmo, velho. Vocês chamam os caras desse pra jogar com nós, cara. O Apocão vai ficar maluco aqui, velho. Vai nos dar toda essa estrutura aí, né? Pode ser até o Apocão fazendo e aí modifica a voz dele. Ele já sabe as fofocas mesmo, né? E esse negócio, pô. Pô. Aí. E até na boca do povo. Eu vou fazer o jogo de Portugal aqui, que eu ganho mais. Ô, Apocão. Obrigado a quem quer saber coisa do CS. Eu não sei como é que vocês falam de CS. E vocês não sabem nada do que tá acontecendo no mundo do CS. E a hora que a gente vai tentar pelo menos explicar o que tá acontecendo, vocês ainda querem alastrar, velho. Mano, não é alastro. Não é alastro. Não é alastro. Não tem zero noção do que tá acontecendo no CS. A culpa ainda é minha, velho. Mas a gente tá infeliz, porque você tem essa noção e tá trazendo, Apocão. Pô, teu galho ficou o dia inteiro. Vou terminar lá. Olá. Olá, velho. Aí, Niminha. A gente tá sendo crucificado, Niminha. Só porque a gente quer dar... Nosso erro é amar demais. Só porque a gente quer dar um banho de loja na informação, né, Niminha? Escola Argentina, velho. Mas vale a discussão. Agora, a escola italiana é gótia, Apocão. Eu respeito, a escola italiana, pra mim, é briga top 2, top 3, tá ligado, velho? Eu acho que é top 2, porque é italiano. Italiano é latino, velho. Italiano é latino. Si, si. Não é? Si, si. É, se botava, velho. Que isso, Itália, pelo amor, galera. Eu sei que o futebol mudou, mas ainda não mudou pra nós. Ainda não mudou pra nós, p***. Que p*** de 4-3-3, caraca. Para com isso. Que p***. De colocar zagueiros de 22 anos pra jogar jogo que vale vaga na Copa. Bota o que, Nini? Adiz o começo. Zagueiro de 22 anos é f***. Para de flodar aí, mano. Não vou responder mais não, porque tu tá f*** aí. Vai perder o Fantasy. Entra lá no Fantasy auto-explicativo, né, mano? Tu vai entrar na p*** do Fantasy? Tu vai entrar na p*** do Fantasy? Tu vai ver o que dá pra fazer. Né? Não dá pra você escolher o jogo. Não dá pra você escolher o Ronaldinho Gaúcho. Tu vai ver o que dá pra fazer, velho. Entra lá, mexe 5 minutos lá. Depois que tu não conseguir, tu vem flodar aqui. Manda o link. P***, pra que essa p***, poca? Pra que essa p*** desse link? P***, entra lá. Pede 5 minutos e mexe, que tu vai ver que não é tão difícil assim. Tá aí, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Olha aí, hoje em dia é proibido ser burro, né? É proibido ser burro. Virou crime, né? Joga que nem há pouco, CS. Vamos fazer o Surpresa Casa? Surpresa Casa? Ah, isso aí, velho. É, tá louco o caramba. Vai se ferrar. Vai se lascar, rapaz. Não, mas galera, o que que aconteceu? Eu respiro. E o cara, calma galera, calma galera. Pô, tem TK, né? Tem TK, isso é um perigo, velho. Tô fazendo essa cobertura massiva da GodScent. Eu acho que quando acabar esse jogo, eu vou deixar a live do Mininha transmitindo a GodScent passando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Porque a p*** do Gaulense, ele não pode jogar a toalha a hora que ele quiser. Vai ter bem, ele merece. Ele merece. Fica grande, ele merece. Mas é isso que eu tô falando. Agora vai lá. Vai lá, Apocão. Olha. Galera, amanhã eu vou acompanhar a Fórmula 3. Já vai ter o cara da p***. Apenas eu não, cai o colete. P***, Apocão. Mas são quatro anos sem férias, Apocão. Eu sei com você, tô brincando. Caramba. P***, deixa eu me defender aqui rapidão pras pessoas haters e mau caráter. Eu não falei morro por questão de bandido ou não. Eu falei porque é difícil ter um aeroporto num morro. Obrigado. Porra, Apocão. É duro. Os mau caráter. O Apocão. O Apocão jogou a toalha. Muita gente burra, Apocão. É muita gente burra. O que eu não entendo mesmo, não é nem o mouse, é o fone wireless. É, como é que... O som te segue? Que história é essa? Cara, eu acho que o... Aí é que tá. Vamos lá, Tigrão. Se você tem um fone sem fio e o fone tá captando som, então esse som ele tá em todo lugar, é isso? Tipo, o som ele tá espalhado. O som que a gente tá ouvindo, ele tá espalhado por tudo. A gente que escuta. Não é isso? É muito louco essa parada. É insano, cara. Meu Deus, cara. Às vezes é uma brigada. Porque às vezes eu acho que eu sou burro até ouvir vocês falando, cara. É brincadeira isso aí. Eu deixo claro quando você é péssimo. Buscando um futuro melhor pra mim. Buscando um futuro melhor pra mim. Visando sempre desviado essa batida. E se um dia der errado, eu acho uma saída. Novo ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os bingos disso. Feliz em dizer que não me sinto só. E que...